Música Bem-vindos ao curso de extensão de violina e viola da Universidade Federal do Ceará. Sou professora Lilman Ing, coordenadora deste projeto. Temos o prazer de apresentar os 10 módulos de teoria, musicalização, 10 módulos de violina e viola para turmas adultas e infantis, nos níveis iniciante e básico, com algumas aulas cada módulo. Essas são as nossas atividades de apoio aos grupos de extensão durante o período de quarentena, produzidos pelos nossos dedicados bolsistas e voluntários em suas casas. Esperamos que todos aproveitem. Sejam bem-vindos ao curso de extensão do projeto de ensino coletivo de cordas friccionadas da UFC. Eu sou Diego Vieira de Queiroz, monitor do projeto de extensão de cordas da UFC, e hoje nós teremos o prazer de apresentar a vocês o módulo 3 de Teorias e Surfejos Musicais para as Turmas Infantis. Módulo 3, aula 2 Hoje nós iremos falar sobre fórmula de compasso, compassos binário, ternário e quaternário, a diferença de compasso simples para compasso composto, barra de compasso, barra dupla e também retornelo. Na aula passada eu havia mostrado esse slide em que nós atribuímos o valor de um tempo a semínima, e a partir da semínima nós deduzimos qual o valor das outras figuras. Hoje nós vamos fazer algo parecido, só que o valor 1 vai ser atribuído a semibreve. Então, se a semibreve vale 1, a mínima vai valer metade da semibreve. Logo, a mínima vale 1 meio. Já a semínima é metade da mínima. Metade de 1 meio, nós temos 1 quarto. A colcheia é metade da semínima. Metade de 1 quarto, nós teremos 1 oitavo. Daqui a pouco nós vamos voltar a essa informação. Agora vamos falar de fórmula de compasso. Mas, o que é compasso? Compasso é a divisão da música em pequenas partes de duração igual ou variável. O compasso ali é como se fosse uma peça de um quebra-cabeça, e o quebra-cabeça é a nossa música. Então, a música é dividida em pequenas partes, que nós vamos chamar elas de compassos. A fórmula de compasso é o número que vai vir depois da clave. É formado por um número em cima e um número embaixo. O número de cima, ele é chamado de numerador. Ele que vai determinar quantos tempos cabem nesse nosso compasso. Já o número de baixo, ele é o denominador, e ele vai determinar a figura que vale um tempo. A figura que é a unidade de tempo. Ou seja, o número de baixo, ele vai nos informar qual figura que tem esse valor de um tempo. Se será a semínima, se vai ser a mínima, e como que eu vou saber disso? Agora a gente vai voltar para esse slide. E os valores que nós chegamos, depois de considerar que a semibreve vale o número 1, é que serão importantes. Nós vamos olhar para o denominador das frações dos valores de cada uma dessas figuras, o número de baixo. Por exemplo, na mínima, o denominador ou número de baixo da fração do seu valor é 2. Na semínima, 4. Na colcheia, 8. E agora nós olhamos de novo para a fórmula de compasso. Se aqui embaixo o número está dizendo 4, e nós voltarmos aqui e olharmos, o único valor em que o denominador também é 4 é a semínima. Então, logo, a unidade de tempo deste compasso é uma semínima. Então, vamos revisar o que a gente acabou de ver. O número de baixo, ele nos informa que a semínima é a nossa unidade de tempo. E o número de cima nos informa que nós temos 4 tempos no compasso. Então, nesse compasso, cabem 4 semínimas. Essa barra no lado direito, nós chamamos de barra de compasso. Ela serve para indicar quando um compasso começa e quando um compasso termina. Aqui algumas outras fórmulas de compasso, começando pela fórmula da esquerda. Nós vemos 2 por 4. Então, o número de cima, 2, ele vai nos dizer a quantidade de tempo. Nesse compasso cabem 2 tempos. E 4, a figura que vale um tempo. 4 é a semínima, como nós já vimos aqui e como nós podemos olhar aqui atrás. Já nesse compasso da direita, o número de cima é 2. Então, cabem 2 tempos nesse compasso. E o número de baixo é 2. Então, qual é a figura que corresponde ao valor de 2? Nós voltamos à mínima. A mínima que no seu denominador tem o 2. Então, nesse compasso, cabem exatamente as figuras que estão aqui. Duas mínimas. O compasso pode ser classificado dependendo da quantidade de tempos que cabem nele. Nós temos, por exemplo, o compasso 2 por 4, em que cabem dois tempos nesse compasso. E a unidade de tempo dele é a semínima, como a gente pode ver aqui. Então, dois tempos, ele é um compasso binário. No meio, nós temos um compasso 3 por 4, em que o número de cima é um 3. Então, cabem três tempos nesse compasso. 4, que é a unidade de tempo do compasso, é a semínima. Então, cabem três semínimas nesse compasso. Ele é um compasso ternário. No último, 4 por 4, vemos que 4 é o número de cima. Então, cabem quatro tempos nesse compasso. E 4 também está sendo o número de baixo, simbolizando a semínima. Então, se cabem quatro tempos, é um compasso quaternário. O compasso pode ser simples ou composto. O compasso simples é quando a unidade de tempo, o número de baixo, vai representar um valor simples. Ou seja, a unidade de tempo é uma semínima, ou uma mínima, ou uma semibreve, ou uma cocheia. Já um compasso composto é quando a unidade de tempo, o número de baixo, vai representar um valor composto. Como, por exemplo, uma semínima e meia, uma cocheia e meia, certo? Nós vamos trabalhar, por enquanto, apenas compasso simples. Aqui é a barra de compasso. Ela delimita quando começa um compasso e quando termina o compasso. Agora, nós temos a barra dupla. Entre as barras duplas, nós vemos uma pausa. Que pausa é essa? Isso. Essa é a pausa de semibreve. A barra dupla pode ser duas barras finas, como a que a gente vê na esquerda. Serve para separar seções da música, seções diferentes. Enquanto que a barra dupla, com a barra direita mais grossa, ela serve para indicar que a música acabou. Aqui é o final da música. E nós temos o ritornello. O ritornello é bem parecido com a barra final, a barra dupla no final da música. Só que ele tem dois pontinhos que ficam no segundo e no terceiro espaço. O ritornello serve para indicar que nós vamos ter que voltar. Quando nós chegamos até o ritornello apontando para a esquerda, quando nós chegamos a um ritornello apontando para a esquerda, ele simboliza que nós temos que voltar ou até o início da música, ou até o ritornello anterior, que aponta para a direita. Agora vamos aos exercícios da aula de hoje. Vejam essas três fórmulas de compasso. O exercício é descobrir quantos tempos e qual é a unidade de tempo em cada um desses compassos. Você pode pausar o vídeo e escrever no seu caderno. Pronto? Agora vamos para o exercício número 2. No exercício número 2, você tem que nomear as barras circuladas de vermelho. Pronto? Agora vamos ao gabarito. Gabarito do primeiro exercício. Olhando a primeira fórmula, começamos pelo número de baixo e 4 simboliza a semínima. Então nós sabemos que a unidade de tempo desse primeiro compasso é uma semínima. Olhando o número de cima, nós sabemos que agora o compasso tem 4 tempos. Quando nós sabemos que o compasso tem 4 tempos, como quaternário. Agora vamos para a segunda fórmula de compasso. Olhando o número de baixo, nós vemos que a unidade de tempo é a mínima. Olhando o número de cima, nós vemos que cabem 2 tempos nesse compasso. Se cabem 2 tempos, então é um compasso binário. Vamos agora para a terceira fórmula de compasso. Olhando o número de baixo, nós descobrimos que a unidade de tempo é semínima. Exatamente como na primeira fórmula de compasso. Olhando o número de cima, nós vemos que esse compasso tem 3 tempos. O compasso tem 3 tempos, então ele é um compasso ternário. Agora vamos ao gabarito da segunda atividade. Começando pela figura da esquerda, as duas barras que aparecem nessa figura, circuladas de vermelho, são barras duplas. Uma barra dupla serve para indicar o final, é a barra dupla com a barra direita mais grossa, e a outra barra dupla apenas para separar as seções da música, que é a barra dupla com as duas barras. A segunda figura apresenta uma simples barra de compasso, que serve para delimitar os nossos compassos. E a terceira figura, ela apresenta o ritornello. Nós vamos encerrar por aqui. Muito obrigado e até a próxima aula. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho